Hábitos que fazem parte da nossa vida. Aquece a comida no micro-ondas, toma banho. Ar-condicionado é o primeiro a ser acionado. Na casa da Maoni, o gasto mensal de energia diminuiu muito. A conta que chegava a 500 reais, hoje não passa de 38 reais, que é o mínimo cobrado pela concessionária. Mas como ela conseguiu essa proeza? Investindo em energia solar. Em dois anos de uso, a economia com os 16 painéis foi de 12 mil reais. E de quebra, deu uma ajudinha ao meio ambiente. A gente tem um planeta que está tão judiado, está tão na base do consumismo, e não percebe que cada situação pode, por menor que seja, pode favorecer.